Então gente, hoje é dia do cabelo maluco, não fui trabalhar agora pela manhã, vou cuidar aqui nas coisas, Clancy já acordou, tá aqui, Gabriel tá acordando, né mãe? Hoje é o dia do cabelo maluco, dia dos estudantes, a mamãe ficou em casa pra fazer o cabelo maluco nelas, depois que botaram nas escolas, a mamãe vai trabalhar, né mãe? É, vovó vai buscar vocês, quando vocês largar, porque a mamãe tá trabalhando. Aí tô aqui, gente, fazendo almoço, fazendo aqui, ó, almoço, aqui é feijão, ali é carne moída, com batata inglesa, em rodela, e aqui tem o macarrão já, aí tô fazendo aqui, e agora eu vou cuidar, né meninas? Olha a outra ali. Ó gente, o antes de Gabriele, né Gabi, olha pra cá. O antes, aí já tô aqui com a tinta, com a rosca, né, comprei duas e comprei o olhinho pra fazer o polvo. Agora eu vou fazer o coque. Música 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 Tá o que, mãe? Vira, vira, tampa aí Peraí, tampa aí, mãe Ó, a gente vai tirar a toalha Ai, meus erros sonhos Nossa, não mexe, tá? Tá secando, cadê? Vira aí, Gabi Dá uma rodadinha, rodadinha, rodadinha Tá secando, gente Com ventilador Solta Vai cuidar, né? Cuidado, né? Como é que eu faço para agulhar? Não toca Acho que ele comou Também acha? Tem que esperar secar, né? É Vem, Gabi Tá bonitinho esse polvo O aranha, não sei o que é Para de se mexer Pode ser o que quiser Olha só, gente O polvo Vira, 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 vira Olha só que linda Mexe, viu, mãe? Vai Vira aí, vira Olha só, gente Que linda Tá um arraso, hein? Vira, vira, mãe Vira, pô Vê só o teu cabelinho Só, gente Olha só o de Gleice O antes Não é, Gleice? Cabelão Agora eu vou Só volto com o depois, tá? No dela Porque não tem como Ficar gravando Porque quem estava gravando O de Gabi foi Gleice Não é, Gleice? Mas como vocês viram aí O passo a passo Vai ser do mesmo jeito Aí vocês vão ver o depois Bota a música Tá gravando, viu? Bota a toalha Ela não Ela sai Olha só, gente Vira, Gleice Olha só como ela ficou Faltou aqui, gente A tinta, ó Porque ela segurou a toalha Aí não pintou esses dois pedacinhos O jeito que ela segurou Olha, gente O resultado das meninas Como foi que ficou Olha só Vira Foi isso aí Gostaram? Sim Sim Tudo gás É por causa do sol Pegar a mochila Então, gente Acabei de deixar as meninas na escola Aí hoje eu não vou ir trabalhar Porque a casa tá uma bagunça E eu vou fazer faxina hoje E amanhã eu trabalho, tá bom? Eu vou mostrar o antes aqui pra vocês E mostro depois Eu decidi colocar a penteadeira aqui, ó Na sala Nessa parte aqui Pra desocupar um pouquinho o quarto Que tá uma bagunça Vou desocupar um pouquinho Enquanto tiver tudo arrumado Eu vou voltar e vou mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou mostrar o antes E aí E aí Tchau. Tchau. Ué, gente, já arrumei aqui tudo, todos os calçados, olha só, limpei tudo, guardei todos os calçados aqui, arrumei e separei esse daqui pra doação. Nem sei quantos patentes, deixa eu ver aqui, tem um, dois, três, cadê? Quatro, caiu um aqui, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze pá de sapatos e calçados no caso, né? Vou doar, já tô aqui com a bolsa pra colocar e vou começar a limpar aqui o quarto que eu já tirei as coisas. Tchau. 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 Tchau.